Três dicas para suas folhosas durarem mais tempo. Antes de mais nada, é necessário higienizar as folhas adequadamente. Agora vamos lá! Dica número 1. Colocar papel toalha ou guardanapo no fundo do recipiente onde for armazenar. Eles absorvem a umidade, evitando que as folhas percam. Dica número 2. Colocar as folhas mais novinhas ao fundo do recipiente, pois assim você vai usar as folhas que ficarem por cima primeiro e as mais novas que naturalmente são preservadas por mais tempo serão usadas por último. Você também pode colocar papel toalha ou guardanapo entre as folhas, porque isso contribui ainda mais para a absorção da umidade. E dica número 3. Armazenar na geladeira em um recipiente bem tampado. Seguindo essas três dicas, você vai ver como as suas folhas vão durar muito mais. Gostou da dica? Deixe o seu like e se inscreva no canal!